Dia de forte queda nas bolsas europeias. No rescaldo do regresso da Grécia ao mercado, a bolsa de Atenas cede mais de 2% e as restantes praças europeias caem mais de 1%. Os índices foram penalizados pelas fortes quedas registadas em Wall Street na sessão anterior. O Nasdaq teve a maior queda em dois anos e meio, com os investidores a afastarem-se dos valores tecnológicos, temendo uma sobrevalorização. Na sessão desta sexta-feira, os produtores de semicondutores e chips, como a ARM, ASML e Infineon, perderam entre 3% e 5% e o fabricante de material de telecomunicações Alcatel, Lusset, recua 4%. Lisboa perdeu 1,2%, apesar da melhoria da perspectiva da nota soberana por parte da FETS.